Oi, Garela! Tudo bem? Eu voltei! E hoje eu venho com uma novidade no canal. Uma novidade muito nova, que é Nina Inventa Histórias. Toda vez eu vou contar uma historinha nova pra você. Mas essa historinha eu vou inventar. Então, ela é super, mega, over, exclusiva. All inclusive. Inclusive. All inclusive, dedo. E a história de hoje, vocês não vão acreditar, é a história mais legal. Você conhece, a sua mãe conhece, sua avó conhece, todo mundo conhece. E eu vou falar da Chapeuzinho Vermelho. Eu não quero que ela chame Chapeuzinho Vermelho. Já vou começar com isso. Eu já vou mudar. Ela não vai usar Chapeuzinho Vermelho. Até porque a Chapeuzinho Vermelho, ela não usa chapéu. Ela usa capuz. E então ela vai chamar capuzinho vermelho. Não, capuzinho, porque fica puzinho. Dá nojo, puz. Não. Ela não vai chamar capuzinho vermelho. E por que que é vermelho? Eu quero que seja de outra cor. Ela vai chamar a Toquinha Amalera, pra combinar com o meu vestido. Era uma vez a Toquinha Amalera. A Toquinha Amalera, ela era uma menina. Quando ela era criança, ela vivia indo na floresta e voltando da floresta e indo na floresta com uma cesta pesada, cheia de doce. O que que aconteceu com ela? De tanto carregar doce pra lá e pra cá, ela engordou. E ela ficava com aquela Toquinha Amalera, sabe? Porque o cabelo dela era muito curto. Ela ficava com vergonha também. Aí ela falava assim, mãe, deixa o meu cabelo crescer. Aí a mãe dela falava, ah não, nada a ver. Você tá com piolho. Aí, coitada, ela tinha que ficar com o cabelo curto. Aí ela usava a Toquinha e ia, e voltava, e ia, e voltava. Aí, ela falou assim, eu preciso emagrecer, porque eu tô ficando mocinha. Eu tô ficando bonitinha. Eu quero paquerar os crush. Com aquela Toquinha, ela não ia pegar ninguém. Aí, o que que ela fez? Ela tirou a Toquinha, a Toquinha Amalera, o cabelo dela começou a crescer e ficar lindo. Tinha os cachos lindos, sabe? Aí, ela começou a malhar. Parou de comer aqueles doces que ela levava pro avó dela, sabe? Ela começou a correr. Ela virou fish, né? Ela ficou super famosa. Ela mostrava as fotos dela no Instagram. Ela mostrava como ela tava linda, toda saradinha. E você acha que ela viveu feliz para sempre? Claro que não, porque ela vive agora de regime. Ela não consegue se controlar. Ela morre de vontade de comer doce e não pode, imagina. Ai, coitada. Olha, Toquinha Amalera, pode comer. Pode comer as coisinhas. Eu vou confessar uma coisa. Eu já roubei brigadeiro antes do parabéns. Então, não pega nada. Não pega nada. Pode levar os docinhos pra sua avó. Ela ainda é viva? Ótimo. Leva os docinhos pra sua avó. Se bobear, deixa os docinhos lá na floresta pro lobo pegar de vez em quando. Se bem que eu acho que lobo não come doce. Lobo come... Lobo come carne, entendeu? Então, gente, fica tranquila. Essa história de Japãozinho é só pra alegar a gente. Alegra a nossa vida e a gente dormir. E a história é essa de hoje. Eu sei que você falou assim, nossa, que história é essa? História nada a ver. A imaginação da criança, ela pode ir muito além do que você imagina. Então, a gente pode inventar a história sim. Só não inventa a história de catar lá as coisas da sua mão, tragar o batom dela, catar o batom dela e escrever na parede. O que eu tô falando é que é muito legal a gente pensar diferente. A sua chapeuzinho pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser capuz, pode ser gol. Pode ser qualquer coisa, gente. Então, inventa você essa história também e conta pra um amigo. Se você gostou dessa história, dá o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Tchau, gente! Até a próxima história nada a ver. Eu amento, mas não invento. Nada a ver.